Jane Poeta, a rainha dos teclados Foi por ti que eu escrevi Versos e cartas de amor Foi pra ti que eu dediquei Boa parte dos meus planos Tantos anos de enganos Tenei, chorei, sofri No entanto nunca desisti De te amar da forma que eu te amo E agora quando toca no rádio A nossa canção Eu viro montanha, me transformo em vulcão Com larvas ardentes de paixão A minha mente explode de emoção Sem razão meu corpo se entrega O mundo diz não, mas não tem jeito não Meu coração é brega O mundo diz não, mas não tem jeito não Meu coração é brega E agora quando toca no rádio A nossa canção, eu viro montanha Eu viro montanha, me transformo em vulcão Com larvas ardentes de paixão A minha mente explode de emoção Sem razão meu corpo se entrega O mundo diz não, mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não, mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não, mas não tem jeito não Meu coração é brega O mundo diz não, mas não tem jeito não O mundo diz não, mas não tem jeito não Jane poeta é brega Jane poeta, a rainha dos teclados Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, que jeito Aí lembrou de mim, que jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou numa gelada Lembrou da minha cubeta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Por esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Escolhe a melhor roupa Escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, que jeito Aí lembrou de mim, que jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Lembrou numa gelada Lembrou da minha cubeta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Por esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Zap Show 73999790118 Eu era Jane Poeta A Rainha dos Teclados Ao pegar este avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso Eu amo 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 Você Eu amo 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 Ontem a gente fez amor, sentava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas estou, porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar A dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô morrendo, sofrendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, beber pra curar A dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Que eu tô morrendo, sofrendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome, ainda estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV num volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV num volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Todos os beijos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV num volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar condicionado no 15 e a gente suando A TV num volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano O ar condicionado no 15 e a gente se amando O que é que subsequent? Jani Poeta A Rainha dos Teclados Acordei, olhei pro céu Parei para refletir Amor, como sofre um coração A distância dói demais A saudade de alguém é dor Rasga o peito e chora Sem teu calor O meu corpo frio está Tudo é ruim Sem você perto de mim Vem correndo me aquecer A lua já foi dormir Mas ainda estou aqui Amor, lembrando da gente Escuto canções de amor Que o tempo não apagou Amor, sinto falta de você Sem teu calor O meu corpo frio está Tudo é ruim Tudo é ruim Sem você perto de mim Vem correndo me aquecer Ei, 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 ei Sem teu calor O meu corpo frio está Tudo é ruim Tudo é ruim Tudo é ruim Sem você Exagerado sim Exagerado sim Exagerado sim Sou mais você Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Zap Show 739979-0118 Pelo que eu inventei de você Jane Poeta A Rainha dos Teclados Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei a mala Mais de uma semana Mais de uma semana Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Mudei meu status Já tô namorando Mais de uma semana Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Jane Poeta A rainha dos teclados Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala Ou quem tá andando Se está sofrendo Ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias Pra eu estar sofrendo Quem é você Pra achar que eu tô morrendo Que eu tô bem Só que não Já faz dez dias Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo Me envolvendo Me envolvendo Me envolvendo Me envolvendo Que são dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Amor, sou essa mina que você tá vendo Sou problemática e um pouco ciumenta Mas você sabe que sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou uma mina bacana Quanto mais a gente briga é que vê que não se ama Esquece logo tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou uma mina bacana Quanto mais a gente briga é que vê que não se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você tá vendo Sou problemática e um pouco ciumenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você tá vendo Sou problemática e um pouco ciumenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou uma mina bacana Que eu sou uma mina bacana E quando a gente briga é que vê que não se ama Então esquece tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você tá vendo Sou problemática e um pouco ciumenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Amor, sou essa mina que você tá vendo Sou problemática e um pouco ciumenta Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Zap Show 739979-0118 Jane Poeta A Rainha dos Teclados Quase que ia acabar tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem explicação Que é quase metade de um coração Apaixonado O que sobra um terço é ciúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas Vou juntando os trapos Você me pega no braço E aí? Eu fiz amor Eu fiz amor Não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida Beijo e tapa Eu fiz amor Não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida Beijo e tapa Eu fiz amor Não fiz a mala Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem explicação Que é quase metade de um coração Apaixonado O que sobra um terço é ciúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas Vou juntando os trapos Você me pega no braço E aí? Eu fiz amor Não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida Beijo e tapa Eu fiz amor Não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Em mordida Beijo e tapa Eu fiz amor Não fiz a mala Zap Show 7399979 0118 Jane Poeta A rainha dos teclados Hoje bateu uma saudade louca por ti Porque ainda estou te amando e você não está bem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem me avisar foi embora e sozinha agora estou Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sofrimento e agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinha Sozinha Perdida Perdida Sem ter você Sem ter você Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sofrimento e agonia Porque tudo é sofrimento e agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinha Perdida Sem ter você Sem ter você Jane Poeta A rainha dos teclados Quero lhe falar Sobre coisas nossas Que estão em mim E não tem a fim Eu mostro as cartas Jogo com a verdade Jogo com a verdade Quero ter você Não quero lhe perder O jogo já acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Me vejo em seus olhos Entre longe e perto Eu quero lhe abraçar Quero lhe beijar Se estamos juntos Não me importa o mundo Não há porquê Não há porquê sofrer Só você me vê Se Deus te fez assim Se Deus te fez assim Inteiro para mim Não tente duvidar Não quero mais jogar Se você me beija Gosto de tocar você Não gosto de sonhar Reviver o amor A chama da paixão Se que não apagou Só o nosso amor Foi o que restou O inverno terminou E as luzes desse sol E vamos aquecer Juntos se envolver Não vou lhe falar Se tanto nos amamos Calo minha voz Que o amor fale por nós Me dê a sua mão Me olhar bem forte Não quero lhe sentir Quero te ver sorrir O jogo já acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou O jogo já acabou E não tem ganhador Somente o nosso amor Foi o que ficou Não tem E não tem ganhador E não tem ganhador Sim, não tem ganhador E não tem ganhador E não tem ganhador Que o amor India E no roubrando